E agora, será que acabamos de eleger o anticristo? Meu nome é Ezequiel Cordeiro e resolvi fazer esse vídeo porque recebi mensagens pelo WhatsApp de pessoas me perguntando se o nosso presidente Jair Bolsonaro é o anticristo. Em setembro, eu postei um vídeo aqui mostrando relatos de sonhos e profecias que algumas pessoas tiveram para o Brasil e Jair Bolsonaro. Houve o maior escândalo da história desta nação. Haverá também o maior mover de justiça que esta nação já viu em toda a sua história. Vai usar você, Jair Messias Bolsonaro, para colocar ordem no Brasil e vai destravar a economia brasileira e gerar empregos e fazer alianças comerciais com outros países. Mas, assim como existem profecias que Deus estava rendo à corrupção do Brasil e trazendo um tempo de justiça e prosperidade para a nação, tem também profetas profetizando o contrário. Esses afirmam, Bolsonaro é o anticristo que vai escravizar a nação. O Brasil acabou de eleger Bolsonaro, o anticristo profetizado no Apocalipse. Está entregando o Brasil para um anjo negro que ali sentará, ainda falo mais, que nesta eleição, esse Bolsonaro vai ganhar porque é permissão de Deus. Deus vai colocar este homem lá, lá naquele planalto, na presidência, para mostrar que ele é o Senhor. E assim como Deus, ele usou o rei Dabucodonosor, ele vai usar este homem para que o povo se achegue a Deus. O povo do Brasil vai saber o que é sofrer, o povo do Brasil vai saber o que é gemer, o povo do Brasil vai se consertar. Jair Bolsonaro já foi comparado a Hitler. Ele é chamado de homofóbico, fascista, racista e outros. E agora estão associando a imagem de Bolsonaro à imagem da besta. O pastor Hermes Carvalho Fernandes, líder nacional da Igreja Rema Brasil, publicou em seu perfil pessoal nas redes sociais um texto de Rodolfo Medeiros, em que afirma que o nosso presidente Bolsonaro é um tipo do anticristo. O pastor evangélico vem publicando cartas ao longo do tempo alertando os cristãos sobre o erro de apoiar propostas e ideias fascistas e afirma que quem compactua com tais atitudes está longe da vontade de Deus. Semana passada, inclusive, ele publicou uma carta aberta destinada aos pastores de igrejas evangélicas que apoiam Bolsonaro para presidente. Paulo Pimenta, deputado petista, foi ao Twitter dizer que o presidenciável do PSL é o anticristo. Quem diria? Os petistas agora estão citando trechos da Bíblia para acusar Bolsonaro. O deputado do PT acusou Bolsonaro de ser o ser humano que mais desrespeita o oitavo mandamento da Bíblia. Não prestarás falso testemunho. Logo após ser eleito presidente da república, Bolsonaro e sua esposa fazem o sinal da mão chifrada. Para muitos, está aí a grande prova. Jair Bolsonaro é mesmo o anticristo. Meu muito obrigado a todos e até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Tamo juntos! Mas será mesmo que esse sinal que Bolsonaro e sua esposa fizeram é o sinal oculto usado pelos satanistas? O tio Lu fez um vídeo muito bem explicado sobre o sinal. Vejam. Para começo de conversa, a gente tem que entender a diferença entre sinais de Libras e o gesto satânico. Existe uma diferença. Para quem não sabe, o sinal de chifre do satanismo são três dedos abaixados e apenas dois para cima, simbolizando realmente um chifre. Esse sinal de chifre aí do satanismo tem o dedo polegar para dentro da mão. E esse simbolismo do satanismo aí, um dos seus significados é o seguinte. Os três dedos para baixo simbolizam a blasfêmia contra a Santíssima Trindade e o mundo e o diabo para cima. Na verdade, a Michele Bolsonaro, há muitos anos, trabalha com pessoas que possuem alguma deficiência, principalmente com surdos mudos. Então, por isso, no final do vídeo, ela faz esse sinal aí de amor. Vocês podem ver que é ela que puxa o sinal e Jair Messias Bolsonaro faz o mesmo sinal. E a moça que está à direita ou à esquerda de Jair Messias Bolsonaro faz também o mesmo sinal. Ela puxa. Obrigada a você, Carol. Tchau, tchau. I love you. I love you. Então, se você conhece alguém que acredita que Bolsonaro é o anticristo, envie para ele esse vídeo. Vamos combater essa fake news. Já disseram que Trump, Macron e até o Papa Francisco seriam o anticristo. Bolsonaro não é o anticristo. Ele não vai matar os gays e negros. Ele não vai censurar a imprensa e nem torturar ninguém. Agora, a pergunta que eu faço, onde estavam esses comediantes e esses artistas durante esses 10 anos, 11 anos, que é o que tem minha carreira de comediante, que eu tomei moção de censura oficial, que eu tomei voto de censura, que movimento progressista vai na porta do Comédiclub e que esses comediantes ganham dinheiro e picham, escrevem que lá só tem estuprador. Onde estavam esses comediantes, quando eu fui encaminhado várias vezes para um tribunal criminal, já teve dia de eu ver o traficante saindo acorrentado na mão e no pé da sala e eu entrei e sentei naquela cadeira por causa de piada que eu contei. Muitas vezes o governo ligou nas duas emissoras que eu trabalhei pedindo para me mandar embora. Eu zoei os filhos do Bolsonaro. Eu zoei as falas do Bolsonaro. Eu zoei o Bolsonaro, tudo que você imaginar, está lá, está aí. Aí eu falei um pouquinho da Manuela Dávila. Quem me manda censura? Manuela Dávila. E é com o PT que se esporra tão preocupado. E é se o Bolsonaro ganhar que eles estão preocupados de censura. Poderíamos chamar de anticristo os corruptos, que roubaram 80 bilhões do Brasil durante 13 anos, que no Brasil quebrou o SUS, aumentou o desemprego. Dizem que o presidente Bolsonaro vai trazer a ditadura de volta, mas será que o Brasil já não estava caminhando para uma ditadura comunista no governo do PT? Ou vão me dizer que em Cuba, Nicarágua, Venezuela e Coreia do Norte o povo tem mais liberdade? Fiquem tranquilos, Bolsonaro não é o anticristo. É tudo bobagem. O anticristo será o próprio diabo encarnado que aparecerá como anjo de luz para enganar a muitos. Ao contrário de Bolsonaro, que é chamado de nazista, fascista, homofóbico, o anticristo será um líder carismático. Ele receberá apoio da maioria das pessoas. A mídia toda falará bem dele. Ele irá promover a paz. O anticristo irá governar o mundo e não apenas o Brasil. Então, fiquem tranquilos, Bolsonaro não é o anticristo. A não ser para os corruptos e criminosos, para esses, Bolsonaro é o anticristo. Isso é mentira, isso é enganação, isso é empolhação. Agora, anticristo, ora meu Deus do céu, essa é nova. O Lula, realmente, é o Deus para eles. E como eu sou oposição ao Lula, eu sou, acho, o anticristo no tocante anti-Lula. Só pode ser isso. Porque esse cidadão não tem nada na cabeça, né? Eu não sei nem o que ele faz em Brasília. Não tem nada na cabeça. Vive ali... Olha, tem um vídeo do nosso querido aqui, Paulo Pimenta, lá na Venezuela, falando no microfone, um auditório cheio, elogiando o Maduro. Falando das maravilhas que é o regime venezuelano. É esse elemento que fica acusando os outros de qualquer coisa. E aí É a ferramenta E aí 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 Tchau.